Mas outro lance em relação a esse lance de política de Estado, que eu acho que falta essa percepção no Brasil, talvez seja por dinheiro, talvez seja por outras coisas, mas eu tenho claramente para mim que Estados Unidos, União Soviética no seu período, depois Rússia, agora China, Cuba, durante um certo período, tinha com os atletas e com a força do esporte o objetivo também de se mostrar como uma nação forte para o mundo. Sim, sim. Não apenas uma propaganda política. É muito terra fria isso. Mas é importante também para fora e para dentro, você mostrar, tipo, assim, eu não lembro qual a Olimpíada, não sei se foi 2000 ou 2004, mas que o Brasil voltou sem nenhum ouro. Foi 2000, talvez? Mas teve alguma dessas que o vôlei... O Brasil foi bem de medalha, número bom de medalhas, mas não teve ouro. Não teve ouro. Acho que foi 2000. É, então, acho que foi 2000. E, tipo, eu lembro de na época... 2004, tem um monte de ouro. É, é. E na época rolou vários comentários, uma decepção. É, decepção. Ah, os atletas, os atletas brasileiros, aquele negócio. Amarelão. Amarelão. E teve mais medalha em 2000 do que teve em 96, só que não teve ouro. Não teve ouro. Então, e é bom o desempenho esportivo para o seu país, para o seu povo olhar com orgulho para si, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa visão também, de como o esporte ajuda a... Promover. A promover a pessoa, a gostar mais do país que ela vive, tá ligado? Porque eu sinto muito essa parada de, tipo... É o que a gente sente quando a gente torce, pô. É legal demais torcer, vibrar. Não, mas é o que a gente sente quando a gente torce para um cara que a gente nunca viu na vida, mas tem lá, o que a gente tem em comum com ele? É a bandeira do Brasil. A cor do uniforme. A gente sabe que o cara nasceu no mesmo espaço de terra que a gente. É porque eu não vou torcer para esse, vou torcer para esse, porque ele é brasileiro. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E, pô, se você pegar e avaliar a participação do Brasil no Rio, depois em Tóquio, está crescendo, cara. 21 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio é muita coisa. Se pegar... Você acabou de falar que em 2000 não teve medalha de ouro, né? E depois a gente teve 21 medalhas agora. Eu acho que o Brasil está se colocando num patamar diferente. Eu só tenho um medo, um receio, que tem a ver com o fato do investimento muito grande que foi feito para a Rio 2016, que ainda mantém muito atleta daquela época em alto rendimento e ainda conseguindo bons resultados. E, muitas vezes, o cara não era ainda, em 2016, um fora de série. Por exemplo, a Rebeca. A Rebeca estava ali em 2016, participou da Rio. Então, ela já estava envolvida no investimento que foi feito para o Brasil, que nunca teve tanto investimento do que o período entre 2012 e 2016. Então, muita coisa cresceu bastante ali. E ainda eu acho que o Brasil ainda está com os louros desse investimento, vindo em Tóquio, ainda em Paris. Ainda é o mesmo ciclo de atletas, né? Mas será que depois... Será que nós temos tantos atletas mais novos com capacidade de manter esses resultados a longo prazo? Mas você diz em relação a isso que a gente estava falando, de bolsa, de dinheiro, ou de estrutura de física, de espaço para treinar, essas coisas? Do que a gente está falando do problema da base. Porque quem está na ponta do esporte de alto rendimento, ganha bem. Tem o seu salário, tem o seu custo e tal. Não, não, é meio que assim. Mas é de quem vai chegar para a turma que foi planejada para 2016 a gente ser forte. Esse ciclo deles vai começar a acabar agora. São 10 anos depois aí, competiu 10 anos em alto rendimento e tal. Essa galera começa naturalmente a diminuir a competitividade. E aí, quem que vem depois? É pensar, tem gente para a Rebeca parar, pegar, assumir a dela. Tem gente, Isaquias. Isaquias talvez seja a última, penúltima Olimpíada dele. Tem gente para chegar no lugar, porque ele é o único da canoagem velocidade. Criaram alguém depois, entendeu? Tenho essas dúvidas, né? Sim. Ouvi falar que tem um cara da canoagem muito bom aí que está surgindo, que já está apertando o Isaquias e tal. Mas, pô, para ser o Isaquias tem uma diferença. Então, a minha preocupação é essa. Será que, talvez, em Paris, a gente possa ainda melhorar o resultado de Tóquio? Ah, tem menos atletas classificados, mas um monte de modalidade coletiva que, com todo respeito, não ia ter chance de medalha. O handball masculino não ia ter chance de medalha. O basquete feminino não ia ter chance de medalha. Perdeu uma medalha aí. Futebol masculino que ganhou medalha nas últimas duas Olimpíadas. Olimpíadas, no torneio Mambembre de futebol. Que é o esporte menos interessante de se acompanhar na Olimpíada. Enfim, e ninguém joga com força máxima, porque a FIFA não deixa. É aquela confusão da briga política entre os dois. Mas, então, o Brasil não perdeu grandes coisas. O handball masculino, isso, seria legal? Seria legal. Podia fazer boa campanha? Podia. Mas, chegar numa medalha, muito difícil. O que perde é estar, né? O que perde, assim, é a representatividade mesmo. Perde de estar lá e tal. Porque a gente também vive uma cultura... Tradição. Isso, eu, vindo do basquete, a cultura do só importa ganhar. Isso é um problema. Porque, por exemplo, o handball, a gente, talvez nosso time não tenha nenhuma chance de medalha. Mas estar conta muito. E vai te aproximando. Porque o Brasil tem... Vão ter três jogos na TV de handball. Sabe assim, tipo... E não só isso. Você estar na Olimpíada significa que você está jogando contra... Para mim, o grande problema, por exemplo, do basquete feminino do Brasil... Tem grandes atletas, cara. Você tem a Damires, você tem a Stephanie chegando, você tem a Camila chegando. Essas três... Quem tem três mulheres na WNBA? Vão estar na WNBA, as três, agora, nessa temporada. Quantos países tem três mulheres? Não são tantos. Mas o Brasil não joga nada importante há muito tempo. Então, não tem confronto. O Brasil... Eu estava no pré-olímpico agora em Belém. O Brasil fez jogo parelho com todo mundo. Perdeu os três jogos. Porque não está acostumado a jogar com esse tipo de jogo. Daquele grupo que estava lá, quem estava acostumado a jogar esse tipo de jogo? A Damires. A Erika. Só que a Erika já é em final de carreira. Agora, essas duas que eu estou falando, a Stephanie e a Camila, ainda não jogam esse tipo de jogo. Porque elas estavam no universitário. Vão começar a jogar agora. Então, não ter essa... Não estar nos grandes eventos impede você de evoluir também. Você acha que isso tem um pouco de relação com aquele negócio que se fala muito do atleta brasileiro amarelão? Ou que sente a pressão das finais? O fato de, às vezes, ter menos confrontos com os caras da elite fora da Olimpíada, entendeu? De não estar tão habituado com a final. Eu acho que não, cara. Eu acho que isso... É um clichê mesmo. No caso do basquete feminino, o que eu disse, é porque jogou de igual para igual com equipes que... Pô, o Brasil poderia ter ganho da Austrália. Sim. Né? Pô, a Austrália é uma coisa... É tipo assim, tá aí. Troféu de igual para igual. Mas o Brasil está nos mundiais, entendeu? Ganhou do Canadá, entendeu? Que é uma seleção super forte e tal. Essa história do amarelão, para mim, é uma coisa que ficou muito marcada porque a gente tinha muito poucas esperanças. Entendeu? A gente tem aqueles atletas ali que são esperanças de medalha. Você acha que não tem americano que, às vezes, vai lá e é amarela? Opa. Só que os caras têm 200 chances de medalha. É. 500 chances de medalha. Aí um lá que era favorito a ganhar a medalha de ouro fica em quarto, o outro lá foi lá e ganhou, entendeu? Às vezes ele é amarela para um outro americano. É verdade. Às vezes acontece. Só que o que o Brasil... O trabalho que foi feito, especialmente na época que o Jorge Bichari esteve à frente da diretoria de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, foi aumentar a quantidade de esportes com capacidade de ganhar medalha. Então, hoje o Brasil tem tranquilamente chances de medalha por 40. Atletas em condição de chegar na Olimpíada, não que eles sejam favoritos, mas de surpreender e pegar ali uma medalha. Tem uns 40, 50 atletas. 50 chances de medalha. Quantas vão dar? Uns 20. Já está ótimo, entendeu? A questão é essa. Ficava muito marcado, especialmente uns anos atrás, 2004 que você falou e tal, que foi, por exemplo, quando a Daiane dos Santos foi chamada de amarelona, cara. Essa mulher é incrível. Essa mulher é maravilhosa. Ela foi a primeira mulher negra campeã mundial de ginástica artística. E aí ela favoritaça na final e errou. E ela estava sofrendo com dor no joelho e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí errou na final, o que acontece. Só que se a gente tivesse uma quantidade enorme de chances de medalha, ia ser. Pô, uma não deu certo, mas a outra foi lá e surpreendeu e ganhou e tal. Como aconteceu, por exemplo, com o Luiz Estefani e Laura Pigossi, que ninguém esperava, foram lá e ganharam medalha. O Herbert Conceição mesmo era para ser ouro? O Herbert Conceição tinha sido medalha de bronze no Mundial. Medalha de bronze no Mundial é quando você perde na semifinal, porque não tem disputa de bronze no boxe. Então ele estava ali. Mas que ia ser ouro? Entendeu? Quando você tem várias modalidades com atletas com chance, chegando lá é que a coisa acontece. É que eu acho que a cultura do amarelão, na verdade, ela é mais a nossa cultura de valorizar o fracasso... E também o que você falou, que só vale a vitória. Isso, é isso. Então, por exemplo, a Dayane dos Santos, que chegou, sei lá, era uma época de surpreender, né? Ela não era famosa e chega na Olimpíada. Ela era campeã mundial em 2003. Não, não, mas assim, antes de ter essa... Até pelo que a gente está falando de mídia e tudo mais. Antes de ser a campeã mundial, ela não é conhecida. Ela não existe na mídia. Aí quando ela parece que ganhou, você já cria a ideia de... Então vai chegar na Olimpíada e ela vai ser a campeã. Ela não ganha? Ah, ela é uma merda. Não é sobre ela ter amarelado. É sobre a gente, a gente que eu digo... Nossa cultura de vitória. Ou você ganha, ou você é tirado de merda, tá ligado? Não, as pessoas achavam o Rubinho, criticavam o Rubinho. É isso, sim, sabe? Elite do automobilismo. O futuro era aquelas coisas que a Ferrari foi obrigada a fazer, né? É, isso era... Eu acho que a gente está muito... A gente gira muito nesse erro de avaliação. Torcedor de fracasso, sabe? Tipo, você torce para o cara ganhar. Se ele perder, você não fala, pô, que boa disputa. Não, não. Perdeu, troca. Tem que ter outro. E a falta de dimensão de que a Olimpíada é só elite, né? Mas tem um pouco disso. Eu acho que a Olimpíada, especialmente as últimas participações do Brasil nos jogos, mostram que dá para valorizar não só o ouro, entendeu? Pô, medalha de bronze... O brasileiro hoje, como é... O cara ganha um bronze e chega aqui, desfila em carro aberto, não sei o quê e tal. Então tem uma valorização. Pô, você é medalhista olímpico, cara. É um troço... Isso tem... Para quem já trabalhou ou só gosta de esporte olímpico, tem a dimensão do peso disso. A gente convivia com o Dirceu. O Dirceu da Bocha. O Paralímpico, ele treinava em Mogi e tal. Inclusive, acho que ele era um dos atletas Nissan, que ele tinha o carro e tal. Se não me engano... Não na época que a gente fez parceria. Mas no ciclo anterior, de 2016. No ciclo anterior, que deve ser de 2013. É, de 2013 para 2016 ele era. Então a gente acompanhou assim... Diariamente ele estava lá treinando, a gente convivia com ele. Inclusive, apanhei muito dele. Porque ele ficava nessa de tipo assim... Vamos jogar, vamos jogar. Joga aí como você quer. Aí ele surrava... Mano, mas assim... Diariamente uma surra do Dirceu. Aulas de Bocha. A gente tomava. Porque o cara era muito fera. É muito louco isso. Cara, o dia que ele ganhou a medalha de prata, se não me engano, no Mundial. E ele foi recebido na prefeitura e tal. Meu! Dirceu, só para não esclarecer, era um atleta de Bocha adaptada. Eu não sei exatamente qual que era o grau, né? De deficiência, da modalidade que ele se enquadrava. Mas ele era tipo top 5 no mundo por 5 anos, assim... Favorito em tudo que entrava. E muito legal, assim... Quando ele chegou, era uma sensação de nossa conquista, né? Porque como eu vi esse cara treinar todo santo dia... Quando ele chegou lá... Aí beleza, foi na prefeitura, andou, tá, tá... Só que no dia seguinte, ele estava no mesmo ginásio... Que você chega e fala... Caramba! É muito prazeroso acompanhar um processo. E se ele não tivesse ganhado nada... Imagino que seria essa mesma sensação de tipo... Puta, que pena que não deu, mas cara, eu vi que você fez tudo que dava, sabe? Então, acho que a gente falta acompanhar mais o processo... Para entender a dificuldade que é... Só o competir já é muita coisa. E quem não se emociona com a Olimpíada, não tem coração. Não, tá morto.